Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está a Sarinha E aqui está a Eloazinha Pessoal, eu vou fazer uma trollagem com o papai Espero que ele caia A nossa trollagem Que eu pensei agora Nesse momento ele foi lá embaixo Pegar uma encomenda Que chegou E vamos fazer uma trollagem De que Sara está passando mal Sara vai fingir que vai Desmaiar Essas coisas Sara tem que fazer bem direitinho Não pode rir Aí eu digo, Rafa, vamos para o hospital Levar a Sara Fica aqui no sofá Não já sei, é melhor aqui Aqui, na cadeira Fica na cadeira Sara, é sério Você tem que fazer direitinho Não pode rir Não pode rir E dizer, ai pai, eu estou passando mal Estou sendo uma dor Uma dor na barriga Eu estou sentindo mal Eu acho que eu vou desmaiar Pai, estou toda desmolecida mesmo Vai, fica assim Estou desmolecida Vai Será que você não vai conseguir? Não Estou desmolecida como é Isso mesmo Vamos ver a reação do papai Como que ele vai reagir Essa trollagem da gente Não esqueça de deixar aqui o seu like Se inscrever aqui no canal Tá certo? Então, bora lá Vamos esperar ele Que ele foi pegar E Eloá Tá ouvindo, Eloá? Não diga nada não E não fique rindo não Ele foi pegar ali Uma encomenda E vou ficar tipo na porta Deixa eu ver ele aqui Eu vou ficar aqui tipo na porta Dizendo Rafa, até que fim que você chegou? Sara está passando mal Vamos ver a reação deles Sara, finge É sim, Sara Finge mesmo Fiquei assim Ai, pai Tu ficou uma dor na barriga Eu estou com vontade de desmaiar Tu fica assim Com os olhos fechados Fica toda mole Entendeu? Deixa eu ver aqui Essa barriga Será que é bom? Você está correndo Não, não sorri Vai, vai Vai pra ser alguém Não, Sara Vai ficar Eu estou arrumando Está esceio, pai Caramba, ela está Fica aí Eu estou aqui na porta, pessoal Para ver quem está Já vai chegar de novo Sara, vai Sara Sara, sério Não fica aí Não olha pra lá não, viu? Olha a Sofia Vai, Sara Olha a porta está aberta Sara, olha a Rafa Sara está se sentindo mal O que? Sara disse que está se sentindo mal Não foi, Sara? Uhum O que ela está caindo ali? Eu não sei Mas ela disse que está se sentindo mal O que está com isso, Sara? Está com dor de barriga Está sendo dor de barriga, Rafa E dor de barriga? E dor de cabeça E dor de cabeça E dor de cabeça? Uhum Ah, será que ela está com aqueles tomas? Olha Está doendo mais, né? Por que ela está rindo? Eu não sei Mas ela... O que ela está delirando? Não sei Eu não sei Você está se sentindo mal Sara O que ela está aqui? Sara, o que você está... Sara, o que você está sentindo, Sara? É sério Eu estou sentindo cheio Misericórdia, meu Deus do céu Para com essas coisas Vocês estão brincando com minha cara, não? Claro que não era que estava falando isso, Rafa Pelo amor de Deus, Sara Para com essas coisas Para Porque está rindo Está brincando comigo, é? Aham Sim Cadê o negócio de febre? É também O meu coração Para com esse negócio Olha Bota aqui no bolinho Daquele negócio Isso é Cadê? Cadê ele, Deus do céu? Aquele... Como é? Que pode estar no dedo Isso, o aficímetro Cadê? Deus do céu Cadê o aficímetro Calma, Sara Calma Pelo amor de Deus Cadê o aficímetro, gente Calma Rafa? Não precisa facilitar Não precisa fazer isso Não, não, não Tenta que tiver que passar sem mexer E morrer Não, não precisa Rafa, pega aí Em qualquer lugar Vem aí em cima vai vai Sara pelo amor de Deus já tá embaixada será que a pressão baixa a moça dela Jesus como é que nega isso é aqui né tem como ela sentar não vai senta um pouquinho filha senta por favor meu Deus do céu para com isso que foi isso que tu fez nada é 36.5 não tá com febre dezessete por cento não foi não menina calma 13 12 tá para tomar um pôrita eu sei lá 11 por 10 tá baixa eu tô desconfiando 10 chegou a 9 Rafa tá tudo bem e aí o hospital eu fico me para com isso gente então não é essa aí para o médico essa pressão dela hein gente não mede não é é estranho olha tá só baixando mesmo para com isso não tá apertando não não para 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 não vamos 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 para o médico então é melhor não pai não pode essa pressão não tá nem saindo vamos pera aí porque não tá saindo hein vamos pera tá mole Rafa vem agora eu levo ela no braço vamos um show de sol pera 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 aí Rafa não a minha tá passando mal solta ela que isso não pesa vamos 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 comandante por que tu tá gravando hein por que tu tá gravando não é virar pra gente sabe por que tu tá gravando aí Rafa você vai levar a senhora pro médico Rafa ai meu Deus nao primeiro senhora não consegue olha só tá não consegue mentir para a gente principalmente para o pai verdade né e o que esse que fosse pegar a só porque me trolou não vou dar para ninguém esse presente eu estava meio que desconfiando só que eu não vi a câmera ali eu estava desconfiando porque a Sara estava rindo mas que coisa chata você sai sai Rafa olha o bagunçou o cabelo todo ai gente mas é isso gente aqui ó deixa aqui se inscreve aqui ideias para eu trolar o papai pessoal deixa aqui ideias trollagem para eu trolar ali o papai tá certo vamos lá vamos aqui deixar o laque para o pessoal olha que lindo gente olha para um binóculo isso é de verdade isso é de verdade nossa não sei nem como é que vê tô vendo tudo tô vendo vocês bem pertinho mas então galera espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal se inscreve se inscreve tchau 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 tchau